E aí galera, beleza? Aqui é o meu vídeo de hoje mais um vídeo de vlog Galera, hoje eu tenho uma coisa especial pra trazer E aí E aí E aí E aí Eu acho que é um chaveiro Olhando assim, não é um chaveiro, é um colar Peraí, um colar? O que será um colar? É um chaveiro Ok, tá vivo ainda Que bonito galera É um chaveiro, é um colar mesmo Um colar do Warcraft Olha só esse pingente Não sei se vai dar pra mostrar aqui perto da câmera É um pingente Não vai faltar né É um pingente de um martelo Que bonito Olha isso, que bonito E isso é um colar meio grande até 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 Não vai faltar mais É um colar meio grande até E aí É um colar meio grande até E aí